na linha, eh amigo Bilio, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao programa Passando a Limpo. Bom dia, Guinello, um prazer tá mais uma vez aqui no teu programa que a gente sempre reafirma e afirma líder de audiência na região sul do Mato Grosso e a gente como servidor público, né, Guinello? A gente tem que tá sempre pronto pra dar esclarecimento à população. Ô Bilio, cê não sabe o quanto que eu fico feliz quando eu ouço você falar isso. E eu peço pra você por favor oriente uma vez que você sem dúvida nenhuma é o maior líder do prefeito Zé do Pátio hoje na cidade. Eu falo isso assim com muita tranquilidade. Você hoje é a pessoa mais importante dentro da administração do prefeito Zé do Pátio. Isso é inegável. É inegável. Você é o elo de ligação do Zé do Pátio em todos os setores do município e é respeitado por isso porque é uma pessoa realmente séria. Então leve isto para os secretários, para os servidores públicos aqui do município, por favor, tá, Bilio? Ah, eu agradeço um carinho aí. Bilio, ontem você foi palco de uma discussão que praticamente parou ali a sessão ordinária que foi levantado pela vereadora Kalinka Meireles e nós acabamos de falar com ela e eu quero crer que você tem ouvido isto. Ela reclamando da sua interferência em todas as sessões na Câmara Municipal e ontem não foi diferente no momento em que ela precisava que os vereadores eh apoiassem o seu requerimento que envolvia o chamado da secretária Mara Glebe da educação para prestar esclarecimentos. O que aconteceu ontem, Bilio? Ah, eu acho que foi uma sucessão de mal entendido e com todo o respeito a vereadora Kalinka que eu tenho um carinho especial pra ela, ela se equivocou. Ontem houve uma inversão de pauta, que que é? Os projetos do executivo vota sempre após as dezesseis horas e ontem por alguma questão lá que ainda eu não fiquei a par, houve a inversão de pauta que às vezes acontece. Então, o que que acontece? Todos os projetos vão ser votados a partir das treze e trinta, treze e quarenta e cinco horas que começa a sessão. E ontem por uma questão particular, eu cheguei às quatorze horas em ponto. Como houve essa inversão de pauta, inclusive já havia votado até os projetos do prefeito, do executivo, né? E coincidentemente, tava votando o requerimento dela sobre essa convocação da secretária Mara Gleip. Como é de praxe, todos os vereadores podem comprovar, eu chego na sessão, vou na mesa de cada um cumprimentando, a gente tem eh, tem essa, essa, esse ato cortês, né? Que trabalhamos junto ali, né? E hora que, e justamente nessa hora que eu tava cumprimentando os vereadores, que eu passei ao lado dela e fui cumprimentando uma sequência, tava votando o projeto dela, o requerimento dela, melhor dizendo. E ela entendeu que talvez eu tivesse fazendo alguma orientação a respeito do requerimento dela, mas eu tava até, nem sabia que tava sendo votado naquele momento o requerimento dela, cê entendeu, Aguinaldo? Então, eu acho que foi um mal entendido, eu, da minha parte, já dou por encerrado esse episódio aí, por quê? Porque a permanência de um ente do executivo na Câmara ali, ela até auxilia os vereadores. Eh, esse papel, normalmente, é feito pelo secretário de governo, cargo que esse que eu não ocupo hoje, até por opção minha, já fui convidado pelo prefeito, mas ele nos destacou, até pelo relacionamento político que a gente tem com a maioria dos vereadores, pra tá ali na Câmara fazendo essa parceria ali de Câmara com o executivo. E qual que é a minha função ali? Por exemplo, a própria Calinca, ela é presidente da comissão de redação, já teve projeto que foi do executivo com problema de redação, aí a gente faz uma articulação rapidamente ali, inclusive com ela, pra corrigir no, no, na tribuna, pra não ter necessidade de mandar pra executivo, pra não atrasar os projetos. Ah, essa função nossa ali, ô Aguinaldo, foi um mal entendido aí que eu acho que não precisava disso tudo. Entendi. Bom, perfeito, Belil. Eh, eu, eu particularmente, lhe ouvindo aí, eu entendo perfeitamente o que cê tá falando, eu, eu quero crer que de fato deva ter acontecido isso, mas com relação a a convocação da secretária Mara Glebe, ainda que o é, o requerimento da Calinca ontem fora derrubado. Ela só teve, se não me engano, me corrija aí, eu até nem convencei com ela sobre isso, mas parece-me que só quatro vereadores, quatro aprovações para o chamado, a convocação da secretária, os demais vereadores entendem que não haviam a necessidade, então ela, esse requerimento foi derrubado. Mas você tem acompanhado as ações da Secretaria de Educação, o que que cê poderia nos falar a respeito daquilo que tem sido palco de reivindicação da vereadora? Ó, primeiro, o o nosso querido Aguinelo, apresentador Aguinelo, eu vou dizer o seguinte, é sobre o requerimento, é, é um instrumento institucional que o vereador tem com todo o direito, o vereador da base, não da base, usa desses requerimentos aí toda hora. Então, ela tem três, três opções, o requerimento via ofício, é, uma convocação pro secretário ir na ordem do dia, e por fim. Sim. Essa pra ir na própria, na, na, na sessão ordinária propriamente dito. Existe um conceito ali, conceito, não é acordo, veja bem, um conceito entre os vereadores, que até por elegância, por respeito, pra manter essa, essa boa vizinhança, quando o requerimento, via ofício, não é atendido, pra convidar pra ordem do dia, que as ordem do dia hoje, você acompanha aí pela, pelos teus parceiros aí de mídia. Sim, sim. Eh, ela se transforma em outra sessão, porque antigamente era feito naquela salinha mais reclusa, hoje é no plenário. Então, a ordem do dia, ela já se transforma em outra sessão. Então, a vereadora Kalin, que ela poderia ter usado esse, esse instrumento também, convidá-la pra ordem do dia, né? Por quê? No entender também de alguns companheiros, nós estamos num ano eleitoral. Quando você convoca um secretário pra ir numa sessão ordinária, acaba se transformando num fato político. E você sabe que ali é eclético, eh, o quadro de vereadores. Tem de partido A, B ou C, uns tem interesse em candidatura, outros não. Então, houve esse entendimento também que nesse momento, uma convocação, eh, pra uma sessão ordinária, seria um fato político que às vezes desgastaria. Mas, por exemplo, ela poderia ter chamado ela pra hora do dia, que ela iria, a secretária iria nova, eh, tranquilamente, não vejo dúvida. Agora, sobre a parte técnica, sobre a parte técnica da Secretaria de Educação, eu tenho acompanhado a secretária Amara, que já foi secretária de governo, a gente conversa muito, eu auxilio ela no que posso, havia algumas dificuldades no transporte escolar, já foi corrigido, essa questão da merenda, é, é um trem complicado, porque nós tamo aí, queira ou não queira, num período de inflação, disfarçada, mas tem inflação. Então, o empresário ganha, ganha uma, ganha uma licitação, passa três meses, ele já não quer entregar o mesmo produto pelo mesmo preço, aí começa aditivo, realinhamento, que vira outro, outro parto, vamos se dizer assim, um português, claro, na, na administração pública. Então, tudo isso, são, eh, coisas que, eh, dificulta, mas poderia ser dirimido tudo, com a presença da secretária e equipe técnica dela, na, na hora do dia, eu entendo assim. A exemplo do que, a exemplo do que aconteceu com o secretário de trânsito e o comandante da polícia militar na última semana, quando foram explicar a mensagem cento e quatorze, que versa sobre a instalação do pátio de apreensão de veículos. Exatamente, a exemplo do dia que foi o secretário de finanças falar sobre aquele problema que tivemos do invasão de hackers nas contas da prefeitura. Então, você entendeu? Assunto sim. Polêmico ou não polêmico, vamos levar primeiro o power do dia, você entendeu? Então, eh, a gente vê com tranquilidade dessa forma. Perfeito, eu acho que você já deu o caminho aí pra vereadora Kalinka, obter todas as informações que ela precisa, juntamente com os demais colegas parlamentares, né? Então, eu eu já penso que este é o caminho, é uma alternativa extremamente interessante aí, né? Eu até espero que a vereadora Kalinka esteja nos ouvindo e aí Kalinka, você Kalinka, você pode desde já fazer esse convite aí pra secretária de educação, conversar com vocês na ordem do dia e daí obviamente de posse de todas as informações, aí obviamente ver o que é que vai eh como vai ser conduzido essa questão. Ô Billy, obrigado aí pela informação. Muito obrigado aí, eu acho que você já já eh deu aí uma informação preciosa que serve não só para a vereadora Kalinka, mas que também para todos os demais vereadores aqui de Rondolópolis quando dá necessidade de obter informações eh de alguma secretaria aqui do município. Então, tá, Guinello, eu que agradeço pelo carinho de sempre, a oportunidade e Deus abençoe você e toda a sua equipe aí. Muito obrigado, Belil, sempre gentil conosco nos concedendo as informações que precisamos.